Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilhe à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrada Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E enche-me, Senhor, e me conhece E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilhe à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrada em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Como um farol que brilhe à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o álcool Eu quero ser usado da maneira Que te agrada em qualquer hora Que te agrada em qualquer hora Encontrar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-nos Senhor Usa-nos Senhor Senhor Eu Amém.